Bom, boa noite a todos. Hoje, em vez de ficar falando sobre a história de sucesso da Zitaxi, eu quero falar sobre a história de falha da Zitaxi, a história de fracasso. Basicamente, essa empresa foi construída em cima de muito fracasso. Primeiro a gente começou, eu estava no Startup Weekend, se não me engano, o primeiro Startup Weekend que a gente tinha no Brasil. Aconteceu no Rio de Janeiro, em junho de 2011. Startup Weekend estava lá, Dave McClure, tinha alguns nomes interessantes ali, André Diamant, não sei se vocês conhecem, estava ali o Mackenzie, que está aqui presente hoje, o Felipe Matos. Então, tinha uma galera ali que estava construindo, começando a construir um ecossistema que naquele momento, em 2011, estava basicamente nascendo. O ecossistema de startup no Brasil ainda não existia, não era nada maduro, então ele estava basicamente nascendo naquele Startup Weekend. E eu me interessei por participar desse evento, levando uma ideia também voltada para a mobilidade, mas que na verdade era um aplicativo de ônibus. Eu queria resolver o problema do tráfego, que é algo que sempre me incomodou. Só que eu não sabia como ainda, e a lógica da mecânica do Startup Weekend, acho que o pessoal sabe, você faz um pitch lá de um minuto, eles escolhem os times para desenvolver. O resultado foi que o Dave McClure chegou na minha mesa e falou assim, a Google está fazendo isso. Quando ele falou isso, sei lá, as dez pessoas que estavam no meu time, todo mundo foi embora, foi eu mais dois. Aí eu já comecei falhando, né? Comecei e, puta, não convenceram as pessoas a trabalhar naquela ideia que eu achava ótima. Chegou, puta, o pessoal falou, a Google vai ser teu concorrente, não vai ter como trabalhar com isso mais. A gente tinha de sexta a domingo para desenvolver o MVP, né? Geralmente são três dias. A gente passou o dia inteiro pensando ali na sexta, o que a gente poderia fazer, várias ideias. Enfim, à noite veio aquela decisão, né? Olha, gente, eu não tenho ideia, ninguém teve uma ideia, enfim, que seria interessante executar. Vamos todo mundo para casa, ficar com a cabeça fresca, pensar. Amanhã a gente volta com alguma coisa só para não passar vergonha no domingo, né? Para ter alguma coisa para apresentar. Foi a hora que eu decidi chamar o táxi. Quando eu decidi chamar o táxi, passei por aquele problema que todo mundo que já usou o rádio táxi que passa, né? Puta, o pessoal falou, ah, não, o táxi saiu. Depois de meia hora, eu falo, ah, não tem táxi mais não. Aí, puta, vai para a rua, uma sexta-feira chuvosa no Leblon, que veio o insight, né? Por que não fazer um aplicativo para chamar táxi usando a geomobilização que eu ia usar para fazer o aplicativo de ônibus? Puta, obviamente, eu dormi, voltei no outro dia lá para o Startup Weekend, pensando nisso. Primeiro cara que veio conversar comigo, André de Jamão. Você lembra disso, Jamão? Você veio conversar comigo e falou, deixa eu ver, esse negócio é interessante. É o único cara, se eu não me engano, que acreditou no negócio, né? Porque a maioria que estava lá dentro, a maioria que estava lá dentro, a maioria que estava lá dentro do Startup Weekend falou, rapaz, esse negócio, olha, como é que taxista vai ter celular, rapaz? Em 2011, né? Era impensável taxista ter celular, ter plano de dados. Mas esse maluco aí acreditou, ele falou comigo, vamos sentar, vamos almoçar ali que eu quero conversar com você sobre esse negócio, né? E foi aí que começou isso no primeiro Startup Weekend, a gente conseguiu ali fazer um MVP, um negócio super básico. Se eu não me engano, o que a gente fez foi um sitezinho, lá onde a pessoa podia digitar onde ela estava e para onde ela queria ir. Basicamente um formulário de e-mail, que o e-mail para a gente, a gente ligava para um táxi e mandava o táxi para a pessoa na hora. Fizemos esse MVP, um negócio, puta, super tabajá, né? O resultado foi o quê? Falha de novo, né? Em vez da gente ganhar lá o Startup Weekend, você não ganha, a gente foi o quarto, quinto lugar, foi um negócio desse, foi o quarto lugar, né? O Felipe Bilgo, que está aqui, foi quem ganhou o primeiro lugar. Não foi você, Felipe, que ganhou o primeiro lugar com o seu projeto? Foi ele que ganhou o primeiro lugar lá no Startup Weekend. Então, assim, mas eu estava tão convencido de que taxista podia, de fato, mudar o modal de transporte, que a gente podia, de fato, agregar uma coisa para a sociedade, que eu, maluco, na época, eu falei, puta, eu vou largar tudo o que eu estou fazendo. Na época, eu trabalhava no Ortopom, né? Era gerente de marketing dos caras lá. Eu falei, eu vou largar tudo o que eu estou fazendo, né? Mesmo sabendo que eu tenho aluguel para pagar mês que vem, vou investir nesse negócio aqui. O resultado foi que, obviamente, chegou um momento que hoje era jantar de luxo, né? O empreendedor é isso, você está investindo naquele negócio e as falhas não paravam. O primeiro modelo de negócio que eu imaginei seria juntar as cooperativas e fazer dessas cooperativas um pool de cooperativas para poder mandar o sistema de corrida para eles, foi um sistema de despacho digital, só que cortando intermediário, né? Então, fizemos um sistema, lá para setembro a gente lançou esses sistemas, ou agosto, se não me engano, começamos a rodar com as cooperativas. Resultado, né? Não funcionou, porque, obviamente, cheio de politicagem, sistema de cooperativas, enfim, não cabe aqui entrar nesse detalhe, não funcionou. Então, a gente teve que pivotar um modelo de negócio de novo. O André lembra disso, a gente conversou sobre esse negócio e falou, André, me chamou para a casa dele e a gente falou assim, André, e se a gente pegasse taxistas individuais? Cada um fizesse esses caras comprar celular, né? Outra ideia que eu falava com a maioria das pessoas que queriam me mentorizar naquele momento, a pessoa falou, vai funcionar, não, mas esse maluco é que a gente está também. Ele falou, olha, por que você não faz isso mesmo? Vai que dá certo, né? Agora, fazendo o justo também, teve um momento que ele falou, para com isso. Ele falou, dá para o comandante de cooperativa, né? Mas, enfim, fizemos esse negócio e a empresa, eu vendi meu carro, os sócios juntaram um pouco de dinheiro que eles tinham para poder comprar o celular ali para os taxistas, porque a gente falou assim, olha, fazer o taxista comprar celular não vai funcionar. Então, de repente, a gente aluga o celular para ele, né? Compramos ali alguns celulares, distribuímos esses celulares para os taxistas, aí veio um problema, um sócio que a gente tinha na empresa, a gente teve que fazer a saída desse sócio. Agora, a discussão da saída não ficou muito clara, rolou um post no Startup Brasil, uma comunidade lá do Facebook, acho que o Diego Ramos vai lembrar disso, acabou que a Exame publicou lá, Briga Societária na Easy Taxi, não tinha nem produto, né? Eu tinha Briga Societária lá, tá? A exucrápula do mercado do Startup, né? Que estava fazendo a saída do sócio. Resultado, o investidor, que a gente estava quase fechando o deal com ele, retraiu o dinheiro que a gente tinha para poder comprar mais celulares e tentar viabilizar o negócio, foi para fazer a saída do sócio, de novo, feio completo, né? O pior natal da minha vida, o que a gente vai fazer para poder fazer a Exame publicar? Acontecer. Naquele momento, não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar dinheiro mais. Então, foi um momento que os sócios decidiram, a única forma que a gente tem de fazer esse negócio acontecer é a gente convencer os taxistas a comprarem seus próprios celulares. Aí eu tenho que ser também justo aqui com o Startup Farm, que eu participei, Felipe Matos, sempre foi meu mentor, a partir, se não me engano, antes de outubro, a gente começou a ter um relacionamento mais próximo, até hoje eu roubo um pouco de conselho do Felipe, que ele me incentivou a fazer isso. Ele falou, olha, eu acho que agora é comigo eu vou home, né? Se você não tem mais dinheiro para comprar celular, se você acha que é isso, você tem que fazer, vai, valida isso com os taxistas, e a gente passou por esse processo de aceleração ali do Startup Farm, que ajudou muito a gente pegar o que o Dave falou aqui, né? Meu knowledge, para poder começar a escalar no Startup Journey ali. A gente aprendeu esse processo de validação, fomos conversar com o taxista, e o resultado foi que eu comecei a fazer amizade com os líderes de ponta, e jogar bola com os caras, participar de churrasco de taxistas, até que eu consegui achar uns 10, 20 malucos lá que resolveram comprar celular, naquela época era caro, né? O mais barato, se eu não ganho, era tipo 700 reais, e ter plano de dados para poder fazer o negócio acontecer. Isso, o maior problema do marketplace é, né? Você tem sempre o problema do ovo e da galinha. Então, você tem alguns taxistas, mas como você gera demanda para eles? Resultado, né? Aquele sol gostoso de 40 graus do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, né? A gente, na frente de hotéis de luxo lá, na Ipanema, Leblon, falando com um monte de gringos, falando, olha, você pega a táxi do Rio de Janeiro, não que é perigoso. Usa o nosso aplicativo aqui, porque o nosso é seguro, tá? E o pessoal ficava maravilhado com aquele negócio de aplicativo, porque quando a gente começou isso em 2011, você tinha a Uber ali fazendo Black Cabin, né? Que, inclusive, tipo, a gente nem sabia que existia Uber, porque é um negócio muito no início, mas não tinha mais ninguém no mundo, assim, o pessoal tá todo mundo começando, os outros aplicativos concorrentes nossos, o Halo, o MyTaxi e o GetTaxi, né? Que são o pessoal ali da Inglaterra e da, 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 da... de Israel, tá todo mundo começou meio que em 2011, então ninguém sabia um do outro, você não tinha muita referência de como fazer aquilo, né? A gente falou assim, bom, vamos pra rua, vamos ver se o pessoal usa o nosso app. O resultado foi que começou, um monte de estrangeiro que usava mais aplicativo, e eu encontrava os taxistas no final de semana, me perguntava como é que tá, fazendo aquele follow-up ali pra manter aqueles caras conectados ali, e você falou, Tainas, mas por que que tem tanto gringo usando o aplicativo da EasyTaxi aí? Eu falei, olha, porque a gente já é multinacional, a gente já expandiu, a gente já tá crescendo, eu falei com você que a gente ia crescer, e na Rádio Pião rodou essa conversa que a EasyTaxi já era uma multinacional ali, e que a gente ia derrubar a cooperativa, aquela história toda, né? Nem é nada, eu tava ali na garagem, no meu prédio, mas isso fez com que o negócio comecei a ganhar atração, porque aí mais taxistas começaram a acreditar naquele negócio, comprar o celular, a gente começou a ter um coverage melhor, começou a ter um fulfillment melhor na cidade, e nesses altos e baixos, chegou um momento que a gente falou assim, agora a gente precisa escalar esse negócio, a gente tava saindo muito na mídia, porque a gente ganhou bastante prêmio nesse tempo, e começaram a surgir os concorrentes, a gente falou, puta, a gente é a boa, a gente precisa escalar esse negócio, a gente precisa de mais dinheiro, e o problema era o seguinte, eu me lembro que eu bati na porta do Bill Veiga, que tá aí também, eu falei, o Bill, eu preciso de dinheiro, o Bill falou, eu quero te dar dinheiro, mas o meu chefe não quer liberar não, então a gente tava naquela dificuldade de conseguir o primeiro investidor, quem é que investir primeiro, que era um modelo de negócio não provado, era um modelo de negócio que ninguém sabia se o pessoal ia conseguir coletar dinheiro, se ia funcionar, o pessoal tava muito em dúvida se aquele time que a gente tinha naquele momento era funcionar, ou seja, era um cenário de total incerteza, bom que a gente lutou bastante, a gente conseguiu validar o negócio, até que em setembro de 2012, a gente fechou o maior ROG de Series A da história do país, foram 10 milhões de reais, com a ROG de internet, que fez com que a gente começasse a escala desse negócio, né, é muito importante essa história de falha que eu contei pra vocês aqui, em cima disso, eu queria falar sobre a comunidade, né, olha, você tem o nome aqui de André Diamant, você tem o nome aqui do Bill Veiga, você tem o nome aqui do Felipe Matos, tem o Edson McKenzie que tava também lá no evento, no Startup Week, a gente falou com ele, eu me recordo agora que eu peguei o cartão dele, então todas essas pessoas, nesse meio tempo, elas sempre foram, sempre tentaram ajudar a gente, sempre falavam com a gente, era com constante contato, puta, se eu fosse pagar o Felipe porque ele já gastou de tempo comigo, eu ia ter que dar metade desse táxi pra ele, mas é, contar com a ajuda da comunidade foi hiper importante pra que esse táxi chegasse aonde ela tá hoje, assim, é muito importante as pessoas entenderem, geralmente elas olham, por exemplo, pra histórias de empreendedores de sucesso, puta, Steve Jobs, ele fez a Apple, Steve Jobs não fez a Apple sozinho, ele precisa dos funcionários deles pra poder fazer, pra poder fazer com que a empresa chegasse naquele estágio, ele precisou do ecossistema ali no Vale do Silício pra poder apoiar, pra poder comprar os primeiros computadores, então ninguém faz nada sozinho, eu sempre falo da minha equipe, quando eu faço algum post falando da Stax, eu falo, não as ganhamos alguma coisa, porque de fato somos nós, na Stax a gente tem muito esse sentimento de grupo, de gente trabalhar junto, que de fato tem até um termo pra isso, que chama entrepreneur, não é entrepreneur, é entrepreneur, que são empreendedores dentro da empresa, entre empreendedores que fazem o que acontecer, e é um perfil de pessoas que trabalham numa empresa, as pessoas amam o que elas fazem, eu sempre falo com o meu time, a gente não trabalha por objetivo, a gente trabalha por propósito, a gente tem um propósito, a gente quer fazer cada vez mais pessoas usar o transporte público, pra desafogar o trânsito das grandes cidades, a classe média, média-altas, geralmente é a maior responsável por colocar carros nas ruas, e essa classe é exatamente o target do táxi, então por que a gente não faz essas pessoas migrarem o modalinho de transporte pra usar mais o táxi, e isso que a gente tenta fazer, globalmente, hoje a gente faz isso, eu brinco que a gente fica brincando de war, a gente faz isso em 27 países no mundo, devemos chegar a 50 até o final do ano, é um prazer enorme ser a maior empresa de serviços, de marketplace de serviços mobile da história, um brasileiro fazendo isso, eu sempre falo isso nas entrevistas, o Brasil ele é visto muito como um país do futebol, um país do carnaval, algumas pessoas destacam a nossa parte podre, que é a corrupção, mas a gente tem grandes empreendedores saindo aqui do Brasil, grandes negócios, o Gustavo Box, por exemplo, que é um negócio que também está se internacionalizando, o Gustavo Caetano da SambaTech, que também está levando para o México, para a Argentina, então tem alguns empreendedores aqui lutando contra todas as dificuldades de burocratização que a gente sabe que os empreendedores sofrem aqui, as pessoas tendem a criticar muito o governo, eu me recordo de eu também ter feito essa parte de criticar e perguntar ao Felipe, eu disse, por que você vai trabalhar com o governo? Aí o Felipe falou comigo assim, olha, existe uma forma melhor de mudar algo do que estando dentro dele? isso me tocou bastante porque de fato é verdade, eu queria uma salva de palmas para o Felipe, o que esse cara faz com a comunidade de startup não está na lista, é um cara que sempre apoiou a comunidade de startup com o startup farm, para vocês terem uma ideia, eu não tinha dinheiro como eu disse, nem para comprar miolos, quanto mais para pagar o programa de aceleração do startup farm, ele me deu de graça, me deu uma bolsa, ele acreditou nas itáxias, então boa parte, Felipe, do que a gente está hoje foi por ajuda de vocês e o resultado é isso hoje, hoje a gente representa o Brasil em todo o mundo, a gente pretende finalizar o ano com 50 países, a gente não vai deixar nenhum concorrente mundial tomar a dianteira, não, é um prazer enorme falar com todos vocês e passar um pouco dessa mensagem de que se eu conseguir, do jeito que eu conseguir, falhando o tanto que eu conseguir, eu acho que vocês, não estou dizendo que vai ser mais fácil, mas acho que o cenário agora está mais propício ainda, porque agora vocês já têm um ecossistema construído, eu tento ajudar o máximo que eu posso, obviamente que o tempo é limitado, dificilmente eu fico aqui no Brasil, mas quando eu fico, eu tento participar de eventos, falar um pouco, tentar ajudar, mentorizando o Startup Farm, eu já fiz isso algumas vezes, eu acho que todo empreendedor, por mais ocupado que ele seja, tem um jeito de tirar uma horinha, duas horinhas por dia para tentar mentorizar uma startup, porque isso é bom para o país, a única forma da gente crescer economicamente é através do empreendedorismo, todas as grandes nações, que são grandes nações econômicas, cresceram através do empreendedorismo, não vai ser incentivando ninguém a fazer concurso público, o que eu puder ajudar a comunidade de startup, eu vou ajudar, eu agradeço muito por vocês aqui estarem gastando um pouco do seu tempo para ouvir esse monte de bobagem hoje. Obrigado.